Música Muito bem, vamos lá Na véspera do feriado que caiu na sexta-feira Temos Antônio Lisboa, encantador de primeira E na falta de Rogério, vamos de Miro Pereira Pode dar aplausos minha gente para Rogério Para Miro, para Lisboa Não é brincadeira, né? Até pouquinho Rogério chega, certo? Sejam bem-vindos à cantoria de novembro do Cundula Pente Como eu disse, não importa se a gente está na véspera de finados Fizemos isso no que diz respeito a feriado